Fala pessoal, tudo bem? Não consegue aprender raciocínio lógico para o concurso da PM-Ceará? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, está aqui, tudo lindo. PMCeará. Se quiser aprender raciocínio lógico, tem que estudar assim. Repete aí na sua casa. Se quiser aprender raciocínio lógico, tem que estudar assim. Então, vamos lá pessoal. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Energia lá em cima. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E claro, ative as notificações, o famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. E agora pessoal, vamos a mais um relato, a mais um depoimento de um membro da família MPP. Rapidex. Olha que depoimento bacana da Cíntia. Pessoal, vamos lá. Esse é o nosso combustível e precisamos sempre compartilhar isso com vocês. Porque mostra, é a prova real, melhor dizendo, que estamos em um caminho certo. Gostaria de agradecer os excelentes professores. Fiz 82 pontos em PEF. Obrigada pela dedicação e carinho com os alunos. Professores como vocês nos inspiram. Cíntia, Luiz e Ferreira Casemiro. Cíntia, ó. Juntos. Eu não falei isso para você. Juntos, conseguiremos. Pessoal, esse é o resultado. Está aí. Com certeza a Cíntia se dedicou. Seguiu o método MPP. E o resultado não poderia ser outro. Muito obrigado a você pelo seu relato. Com certeza esse seu depoimento vai incentivar aí outros alunos. E eu tenho certeza, resumindo a história, que muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. É isso aí, pessoal. Muito em breve. Legal? Então, pessoal. Está aqui, ó. Transição. Vamos lá. Caneta e papel na mão. E sim, bora. Vamos dar início aí a nossa aula. Para PM, será raciocínio lógico. São vários alunos. Esse é o matemática para passar. Esse é o método MPP. Vamos lá, pessoal. Está aqui a nossa primeira questão. Vamos lá. Tudo lindo. Olha aí, pessoal. A contrapositiva da afirmação será dada por... Aí, pessoal. Ficou fácil. Falou em contrapositiva, falou em equivalência lógica. Contrapositiva é a mesma coisa que equivalência. É a mesma coisa que equivalência. Lógica. Legal? Então, essa daí é a equivalência do C, então. Vamos ver se você lembra da equivalência do C, então. É a mais famosa. A contrapositiva é a equivalência mais famosa, pessoal. Qual é a regrinha para fazer a equivalência... A equivalência mais famosa do C, então. Vamos lá. Nega tudo e inverte. Não é isso? Contrapositiva é a equivalência mais famosa do C, então. É a primeira... Vou colocar aqui. É a primeira regra de equivalência. É a equivalência 1. O que diz essa regrinha? nega tudo e inverte. E depois inverte. Nega tudo e depois inverte. Então, vai ficar aqui como? Vamos lá. Se uma figura é um retângulo. Negando, vai ficar uma figura... Não é um retângulo. Uma figura é um quadrilátero. Vai ficar uma figura... Não é um quadrilátero. E para ser equivalente... Precisa inverter. Não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, como ficaria a nossa equivalência? Pessoal, vamos lá. Coloca aí no bate-papo como ficaria. Vamos ver se você está entendendo aí a nossa aula. Nega tudo e inverte. Essa é a ideia da equivalência 1. Que é a contrapositiva. Então, vamos lá. Como ficaria a nossa equivalência? Se uma figura não é um quadrilátero, então, essa figura não é um retângulo. Repetindo. Se uma figura não é um quadrilátero, então, essa figura não é um retângulo. Olhando aqui as opções, qual é o nosso gabarito? Letra D de Deus. Legal? Essa foi a nossa primeira questãozinha. É só decorar a regrinha. Não tem mistério. E sempre cai uma dessa na prova. Nega tudo e inverte. Essa é a regra da contrapositiva. Da equivalência do 100. Legal? Matamos aí a primeira. Passamos agora para a segunda. A segunda questãozinha é um argumento. Vamos lá? Está aqui. José, Antônio, Pedro e João torcem por times de futebol em Recife. Sobre eles. Sobre eles. Sabe-se que... Aí vem aqui a estrutura do argumento. E no final a palavra mágica. Logo... Então, qual é o resultado aqui esperado desse argumento? Então, vamos lá, pessoal. Receitinha de bolo do argumento. Primeiro passo é a gente considerar que todas essas informações são o quê? Verdadeiras. Esse é o primeiro passo do argumento. Dá para eu ficar agora aqui no cantinho. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro passo é considerar que todas as afirmações são verdadeiras. Aí, geralmente, nesse tipo de questão, tem uma frase solta lá no final. Que é a proposição simples. João é alvo e rubro. É aí que começa a brincadeira. João é alvo e rubro. Isso é verdadeiro. Essa frase, ela aparece aqui. Só que agora, a proposição é composta. É o sem então. Aí, qual é o macetezinho do sem então? Repete aí na sua casa. No argumento. Verdadeiro só vai para frente. E falso só vai para trás. Então, como é que vai funcionar isso? Se a primeira for verdadeira, a segunda também tem que ser verdadeira. Se a segunda for falsa, a primeira também tem que ser falsa. Esse é o macete da condicional. Verdadeiro só vai para frente. E falso só vai para trás. Sempre assim, Marco? Sempre assim. Aí você ganha tempo na prova. Então, se a primeira, se a primeira é verdadeira, a segunda também tem que ser verdadeira. porque verdadeiro só vai para frente. Pedro não é alvo e verde. Isso é verdadeiro. Pedro é alvo e verde. Ao contrário. É falso. Vamos lá. Só que de novo, temos aqui o sem então. Qual é o macete? Qual é o macete? Verdadeiro só vai para frente. E falso só vai o quê, pessoal? Para trás. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Macetezinho da condicional. Aí a gente vai brincando aqui. Antônio errou para o negro. Isso é falso. Só que essa frase, ela aparece lá em cima. Beleza. Só que agora é o ouro. O que diz a tabuada do ouro? Para dar verdadeiro, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser verdadeira. Feito a análise do meu argumento, agora vamos encontrar a nossa conclusão. Perdão, pessoal. Olha aí. Antônio errou para o negro. Aí eu vou buscar isso lá no texto, lá no argumento. Antônio errou para o negro. Isso é falso. Ou Pedro é alvo e verde. Pedro é alvo e verde, também é falso. No ou, tudo é da F. Então, a primeira, ela está fora. A letra B. Engole o choro e se embora. João é alvo e rubro. João é alvo e rubro. Isso é verdadeiro. E Pedro é alvo e verde. Já sabemos que essa afirmativa é falsa. No E, se tem um falso, o resultado é falso. Então, a letra B, ela está fora. A letra C. João é tricolor. João é tricolor. Verdadeiro. E Antônio não é rubro negro. Antônio errou para o negro. É falso. Antônio não errou para o negro. Com certeza, será verdadeiro. No E, tudo vê da V. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra C de churrascão da aprovação. Tudo lindo, né? Se embora aí para a nossa próxima questão. Vamos lá. Aqui, com certeza, o resultado vai dar falso. E passamos aqui para a próxima. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tranquilo. Dá para ficar aqui de boa no cantinho. Então, vamos lá. Se todos... É um argumento, só que agora com as proposições categóricas. Se o todo... Se todos os músicos são sedentários e nenhum sedentário joga futebol, é verdade que... Então, pessoal, agora não é a tabela verdade. Agora são os diagramas lógicos. Qual é a ideia do todo, pessoal? É uma ideia de inclusão de um conjunto dentro do outro. O primeiro fica dentro e o segundo fica fora. Em outras palavras, o primeiro fica dentro do segundo. Sempre. Músico vai ficar dentro de sedentário. Então, todos os músicos são sedentários. Aí vai ter aqui o conjunto dos músicos e esse conjunto dos músicos vai ficar dentro do conjunto dos sedentários. Simples assim. Todos os músicos são sedentários. Agora, o nenhum. Qual é a representação? Qual é o diagrama do nenhum? São dois conjuntos separados. Então, aqui temos o sedentário e temos o conjunto da galera que joga futebol. Olha o que ele está falando. Nenhum sedentário joga futebol. Então, vai ter aqui dois conjuntos. Teremos aqui dois conjuntos separados. Sedentário separado de futebol. Aí ficou fácil. A análise é feita em cima do desenho. Vamos lá. Algum músico não é sedentário? Pessoal, se é músico, ele é sedentário. Já está ali no desenho. Então, a letra A eu não posso garantir isso. Algum músico joga futebol? Isso também não é verdade. Por quê? Todo músico é sedentário. Se todo músico é sedentário, o que é verdade? Em relação à galera que joga futebol, é que nenhum músico joga joga futebol, que é o que acontece aqui na letra C. Ele já dá aqui esse resultado para a gente. Nenhum músico joga futebol. Então, a letra C é a nossa opção, é a opção correta. Agora, vamos lá. Nenhum músico é sedentário? Também é falso, porque todo músico é sedentário. Algum sedentário joga futebol? Não. Ele fala um texto que nenhum joga. Então, ratificando aqui, letra C. Ah, Marcão, eu faço essas questões aí interpretando, eu não faço desenho nenhum, eu vou na fé, isso é português, cara, não faça isso. Essa questão daria até para você fazer interpretando, de boa. Daria. só que nem sempre isso será possível. Tem situações que você tem que montar mais de um diagrama para poder desempatar. Às vezes, nesse tipo de questão, parece que temos mais de uma opção correta. E quem vai desempatar isso não é o português, é o desenho, são os diagramas lógicos. Por isso que é importante que você saiba fazer os desenhos. Legal? Beleza? Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Tá aí, deixa eu ver se eu estou cortando aqui alguma coisa. Então, vou ficar aqui no cantinho, não estou atrapalhando ninguém. E vamos lá. Olha aí, pessoal. a negação da proposição. Se Heitor é piloto, então Enzo é médico. É logicamente equivalente à proposição de qual alternativa? Ah, mas não apareceu a equivalência e agora o que que eu faço? Pessoal, sempre que aparecer a palavra negação junto com a palavra equivalência, você vai se ligar apenas na palavra negação. Fica combinado assim? Beleza? Acabou o seu tormento? Vai acreditar no que eu estou falando? Então, apareceu a negação junto com a equivalência. Deu aquele bug, né? Cara, para onde eu vou? Que questão é essa? Cara, corta a palavra equivalência e fica só com a palavra negação. Simples assim. Se você fizer isso, se você seguir passo a passo o método, você não vai errar. Então, o que que diz a regrinha para negar o C, então? É o mané. É o mané. Mantém a primeira, nega a segunda. Mantém a primeira e nega a segunda. Quando eu falo E nega a segunda, eu estou trocando o C, então, pelo E. Então, vamos lá. Como é que vai ficar aqui? Mantém a primeira e pôr a piloto. E nega a segunda. Enzo é médico, vai ficar Enzo não é médico. Mantém a primeira. Deixa eu só melhorar isso daqui. E nega a segunda. Aí, pessoal, como é que vai ficar a nossa negação? Eito é piloto e Enzo não é médico. Eito é piloto e Enzo não é médico. Aonde aparece isso? Na letra A. Barco B da vitória e essa foi a nossa última questãozinha. Eu não acredito. Esse aulão estava sensacional. Então, pessoal, são várias dicas de equivalência, de negação, de argumentação pela tabela verdade, argumentação por diagramas lógicos. Então, com certeza, esse conteúdo aqui ele é fundamental para a provinha da PM Ceará. Então, se você chegou até aqui, comemore. Parabéns. Parabéns aí para você. Mais uma etapa vencida e vamos juntos nessa caminhada. Está se preparando para a PM Ceará? Então, temos aqui um curso específico para você. Está aqui. Você pediu. Nós atendemos. Antecipação. A palavra é essa. Antecipação. Antecipe seus estudos, pessoal. Se o seu sonho é ser policial militar do Estado aí do Ceará, antecipe seus estudos. Está aqui o curso específico. Ele está com dois bônus. Quer saber todas as informações desse curso? Só você clicar aqui embaixo. Na descrição do vídeo, em algum lugar aqui embaixo, tem o link do material da aula e o link do curso. É só você clicar. Clicando nesse link, vai aparecer a página do curso com todas as informações. Tem mais casos de sucessos. Temos lá uma aula demonstrativa. Se não me engano, acho que é a última prova, a correção da última prova da PM. Então, está tudo lá para você explicadinho. E no final, tem o valor do seu investimento. Você está investindo na sua carreira. Você está investindo em você. Então, você tem que ter esse comprometimento. Não adianta também você só comprar o curso e achar que já passou na prova. Aqui é reciprocidade. A gente faz o nosso trabalho de um lado e você faz do outro. É aquilo que eu falei. Juntos somos mais fortes. Juntos conseguiremos. Então, pessoal, está aí o curso da PM será específico. Eu tenho certeza que esse curso vai fazer toda a diferença na sua aprovação. Já estou vendo você fardado e vamos juntos. Mais um churrasco para nós aqui do MPP. Com certeza você vai mandar o convite do churrascão da aprovação. Eu tenho dez filhos e eu vou com a minha família. Você mandou o convite. Marcão e família. Então, está tudo valendo aí. Marcão, isso aí é falso. Não, não é falso não. Cuidado na hora de mandar o convite aí. Então, pessoal, valeu aí pela aula. Desculpa aí a brincadeira. Vamos juntos nessa caminhada. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente. Quer saber maiores informações? Está se preparando para outro concurso? Quer saber valores? Então, entre em contato com a gente com muito carinho. Vamos esclarecer todas as suas dúvidas. Esse contato pode ser feito através das nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Só você colocar lá no seu Facebook ou no Instagram. Arroba matemática para passar. vai aparecer já as nossas redes sociais. Ou então, clica aqui. Está tudo aqui embaixo. Também temos uma central de atendimento. Pode ser feita através do próprio site. Temos lá um chat. Você fala online com a nossa atendente, a Caroline. Ou pode ser através do WhatsApp. Você vai falar com o Juno. Está tudo aqui na descrição do vídeo. E agora, vamos a mais uma mensagem. Essa mensagem eu deixei essa semana porque eu achei ela muito bacana. Olha aí, pessoal. A única maneira de se conseguir o que você quer neste mundo é através de trabalho duro. Pessoal, não adianta. Antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. Você vai pensar em desistir. Vai bater aquela sofrência mesmo, aquela vontade de matemática não é de Deus, raciocínio lógico não é de Deus. Ah, vou desistir desse concurso. Desistir é para os fracos, pessoal. Não adianta. Não vai acontecer de uma hora para a outra. Matemática são etapas. Pô, Marcão, já tomei muita pancada em raciocínio lógico, já tomei muita pancada em RNM. Cara, mas é a vida. É o seu histórico escolar. Não adianta. A gente não vai mudar isso de uma hora para a outra. Mesma coisa. Vou dar um exemplo aqui. O meu exemplo. De uma outra coisa que não tem nada a ver. Pô, bota aí. Se você pegar uns vídeos meus aqui no YouTube, tem uns vídeos que eu estou malhado, estou forte, tal. Dei mole e engordei. Como é que eu vou voltar a ser forte de novo e emagrecer? Indo para a academia, correndo. Então, isso é um drama que eu passo. Mas eu vou mudar esse jogo. Não adianta eu ficar botando desculpa aqui em A, B ou C. Entendeu? Eu como porque eu quero. Então, eu pago o preço por isso. é a vida. Não adianta você achar a matemática. Como é que você vai aprender matemática? Praticando, 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 praticando. E uma hora você vai virar esse jogo. Mas não adianta. Tem que fazer investimento. A vida é assim, pessoal. Isso é da vida. Não adianta. Ah, você quer vender? Não, não quero ver. Se você não comprar aqui, consequentemente, você vai comprar em outro lugar. Uma hora você vai ter que tomar essa decisão. se você realmente é um aluno que tem dificuldades, uma hora você vai ter que tomar uma decisão e fazer esse investimento em você. Para você dar uma qualidade melhor de vida para a sua família, para você, enfim. Legal? Fique com Deus. Um forte abraço. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu.